Mouraria De cor morena, boca pequena e olhar trocista Mouraria da mulher do meu encanto Que me mentia, mas que eu adorava tanto Amor que o vento como um lamento levou consigo Mas que ainda agora, a toda hora, trago comigo Ai, Mouraria dos roxinóis nos beirais Dos vestidos cor-de-rosa, dos pregões tradicionais Ai, Mouraria das procissões a passar Ai, Mouraria das procissões a passar Da severa voz saudosa Da guitarra a solucionar Ai, Mouraria das procissões a passar Ai, Mouraria das procissões a passar Ai, Mouraria das procissões a passar Ai, Mouraria das procissões a passar